Sou um beijador, cheiro do rosa de jardim, não sou um refleto de fantasia, não sou um confronto de tristinha. Um é um beijador, cheiro do rosa de jardim, algo mist'llar橋, que é tão anxious, que ple goats de jardim, amigo, Deus cheiro do rosa de stadia. Tô vindo ao procl streamlined, E aí Eu sou um gato e vou ver, eu sei ser, o alvo com o seu virar do meu lado, a quem possa não fazer, eu sei ser, o que eu acho, eu sei ser, eu sei ser, eu sei ser, eu sei Eu sou um gato e vou ver, eu sei ser, 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 eu sei Moro no país tropical Aventurado por Deus Infodido por natureza De merceda, em Cannaval Eu tenho o futuro e eu não Me dou a nem quem tem a lei chamada de beleza Embora, tira o pé do chão O país é o final Aventurado por Deus Infodido por natureza De merceda, em Cannaval Tchau, tchau.